Ah, gente, é esse grande cantor, além do cargo, os futuros, é português, hein, gente? Ora, mal, mal, Portugal! Uma bola de pano, num charco, um sorriso traquina, Um chuto, na madeira correr, um ánimo, no céu do olhar, No culto, uma fisca que atira, a esperança, perdão de canções, Astuto, e a força de ser, criança, contra a força do juiz, Que é bruto, por essa imbando de puridade, a solta, Os putos, os putos, vão como índios capitães de malta, Os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, Sendo no seu colo do pai, é a ternura que volta, E ouvem no aflar do homem novo, Então, os putos, os putos, os putos, aprenderem a ser homem, As carinhas brilhando, na mão, a vontade que salta, O eixo, um puto que diz, que não, se a furrada que é, Não deixo, brilho e abafado, na escola, pião, na algebeira, Sem cor, um puto que pede, desmola, que a fome e abafado, Por essa imbando de puridade, a solta, os putos, os putos, São como índios capitães de malta, os putos, os putos, Mas, quando a tarde cai, vai-se a revolta, Sendo no seu colo do pai, é a ternura que volta, E ouvem no aflar do homem novo, São os putos, os putos, os putos, a aprender a ser homem, Mas, quando a tarde cai, vai-se a revolta, E ouvem no aflar do homem novo, São os putos, os putos, os putos, a aprender a ser homem, Boa, hein?